Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então fala oi! Oi! Coisa linda! Então gente, hoje é Sankambi dos meus filhos na creche. Sankambi é que os pais vão lá participar, ficar olhando o que as crianças fazem na creche, né? E passar um dia lá com eles, né? E a gente vai ficar até meio dia, depois eu vou trazer eles embora porque... Cheira, cheira, cheira! Guarda da mamãe, por favor. Tá rujo? Por que rujo, rio? Então gente, tá moindo já que a gente tá quase atrasado, tá bom? Depois se der pra mim mostrar lá, eu mostro um pouquinho. E aí A CIDADE NO BRASIL Você pode ver o nome? Oi! Então, o nome eu chamo de Doudemi! Doudemi aqui! Dion! Dion! Danda! 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 Dizinho! 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 Hoje o dia aqui também! Dizinho, vim! Ruff Iwam! podcasts black cur ShotDie cani! Todos podemos usar a minha casa! Por favor é para desenho lerow! Vim! Ou bem? Pólinha, quem sabe, sabe? Tá Pólinha, quem sabe? Pólinha, aí que eu tenho Pólinha, aqui para trás Pólinha, aqui para trás Pólinha, até aqui para trás Pólinha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Basta, é bom Como isso é? Tá Sim Agora Como isso acontecer Pólinha É bom Prólinha É bom É O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ode mi wa so la shi Oshira so kame Omi mi mi so so Le pa pa da shi Omi mi mi so so Le pa pa da shi Odo na wa mi so re Odo na shi Ode na shi Ode mi wa so la shi Odo na shi Odo na shi Odo na shi Odo na shi Let me teach Odo na shi Ada jima Apply Odo na shi Odo wa me E Odo na shi εν be ok Too I Amém. не importância ategori ガガ分類 スイカバニ 歌ってもらう Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Opa, deixa eu desligar o ar Ai, foi muito divertido Emocionante ao mesmo tempo Ver as crianças que estão crescendo bem rápido Fala oi Mica, fala tchau Tchau, eu sou careca Ih, eu sou careca Que horror Então tchau gente, até o próximo vlog Tchau 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 Tchau